Olá, bom dia. Suspensa as visitas nos presídios federais. A medida é para evitar a propagação do coronavírus. Reforço no caixa de estados e municípios. 88 bilhões de reais vão ser repassados para recompor gastos com saúde e assistência social. Brasil reforça a produção de respiradores para tratar casos graves de covid-19. E veja também, em Brasília, idosos são vacinados contra a gripe dentro do carro para evitar aglomeração. Hoje é terça-feira, 24 de março. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Reforço no caixa de estados e municípios para enfrentar o novo coronavírus. As medidas foram anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro. E o repórter Glauco de Queiroz traz mais detalhes para a gente. Bom dia, Glauco. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Esse recurso aí, mais de 88 bilhões de reais, será destinado a recompor fundos de saúde dos estados e municípios, gastos com assistência social, abatimento e renegociação da dívida de estados e municípios com a União e também para novas operações de crédito. Outra medida adotada pelo governo é a suspensão temporária dos prazos previstos na lei de acesso à informação. A medida vale para demandas que precisam de acesso presencial de agentes públicos responsáveis pela resposta ou quando esses agentes estão encarregados diretamente das ações de combate ao Covid-19. Além disso, a partir de agora, os pedidos devem ser feitos exclusivamente pela internet. Quanto à agenda do presidente Jair Bolsonaro para hoje, ele se reuniu já nesta manhã com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e ainda nesta manhã participará de uma videoconferência com governadores das regiões Sul e Centro-Oeste. Ontem, ele se reuniu com governadores do Norte e Nordeste. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. Após se reunir por videoconferência com 16 governadores das regiões Norte e Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro anunciou medidas de socorro para estados e municípios que ultrapassam 88 bilhões de reais. O que mais imperou entre nós foram as palavras cooperação e entendimento. Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus. Bem como, também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral que pode ser o desemprego pode ser combatido. Entre as ações está a transferência de 8 bilhões de reais do Fundo Nacional de Saúde para estados e municípios. A suspensão das dívidas dos estados com a União, que é de 12 bilhões e 600 milhões de reais, e a transferência de 16 bilhões de reais para os fundos de participação dos estados e municípios, garantindo o mesmo patamar de recursos do ano passado. O governo também vai ajudar na negociação da dívida que estados e municípios têm com bancos oficiais, de cerca de 9 bilhões e 600 milhões de reais, e vai liberar até o final de semana 200 milhões de reais para a assistência social de todos os municípios, de um total de 2 bilhões de reais que serão destinados para o setor. O governo também anunciou 40 bilhões de reais para operações de crédito. O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, falou que a partir desta terça-feira, começa a funcionar um comitê para tratar da logística e da agilidade dos processos na relação com estados e municípios. O governo também reforçou a inclusão de cerca de 1,5 milhão de novas famílias no programa Bolsa Família, e destacou o apoio aos mais vulneráveis. No mês de abril, nós teremos no Bolsa Família um número que nunca existiu, de 14,3 milhões de famílias no programa. O programa Bolsa Família é aquele que permite rapidamente colocar a condição de melhor enfrentamento, principalmente para os mais vulneráveis. E aqui no Distrito Federal, continua em vigor um decreto do governador Ibaneios Rocha, que suspendeu aulas, cultos e também o funcionamento, suspendeu temporariamente o funcionamento de vários estabelecimentos comerciais, shoppings, bancos, feiras, parques, entre outros. Então, o objetivo é que as pessoas fiquem em casa e evitem a aglomeração nas ruas. Esse decreto aí tem a validade até o dia 5 de abril, Roberto. É isso, Glauco. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Garantir empregos e dar fôlego à economia. Essas são as metas da medida provisória que altera regras nos contratos de trabalho enquanto durar a pandemia. A medida provisória determina mudanças temporárias nos vínculos entre patrões e empregados. As alterações valem enquanto durar o estado de calamidade pública e de emergência em saúde por conta da pandemia do novo coronavírus. As mudanças nos contratos de trabalho dependem de acordo entre patrões e empregados, desde que a Constituição seja respeitada. As metas são garantir empregos e não deixar a economia do país parar por conta dos impactos da Covid-19. Como tem força de lei, a medida provisória já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em quatro meses, senão perde a validade. Entre as regras estabelecidas, o teletrabalho poderá substituir o trabalho presencial. Feriados e férias poderão ser antecipados. Férias coletivas também podem ser estabelecidas. Banco de horas pode ser criado para futuras compensações dos empregados. Fica suspenso o recolhimento do FGTS referente aos meses de março, abril e maio. As parcelas devem ser recolhidas pelo empregador ao fundo a partir de julho em até seis pagamentos mensais. O abono anual 13º salário pago a aposentados e pensionistas do INSS vai ser dividido em duas parcelas, uma para abril e outra para maio, que vão ser pagas junto com os benefícios de cada mês. A nossa ótica agora, em uma fase como essa, tem que ser proteção da vida e, no segundo momento, também proteção das relações de emprego. E esse sempre é e sempre será o nosso objetivo. Este empresário de Brasília adotou o teletrabalho e adiantou férias, tudo em acordo com os colaboradores. Eu acho que esse é um mercado de serviços, principalmente o de exercício físico, propicia isso. Os professores estão trabalhando, montando treinamentos, montando planilhas, montando e-books, para a gente entregar as aulas online. E o Brasil vai ter um reforço nos respiradores para atender aos casos mais graves da Covid-19. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde, que também atualizou os dados no país. A última atualização do Ministério da Saúde confirma 1.891 casos de infecção pelo novo coronavírus em todos os estados e no Distrito Federal, e 34 mortes. São Paulo lidera o número de confirmações e já teve 30 óbitos. Em seguida, Rio de Janeiro, com registro de quatro mortes. Ceará e Distrito Federal aparecem na sequência no número de casos, mas sem nenhum óbito. A região sudeste concentra 60% das confirmações. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde anunciou a liberação de centenas de respiradores por semana no Brasil. Luiz Henrique Mandetta afirmou que fábricas nacionais terão foco na produção dos equipamentos. A gente já consegue hoje falar em 300, 400 respiradores por semana só na produção nossa interna para o SUS. Então já estamos aumentando isso para 3 mil, 4 mil por mês, o que dá fôlego para a gente acompanhar com autossuficiência. O Ministério da Saúde já reconheceu a transmissão comunitária do coronavírus no Brasil. É um alerta para que estados e municípios se unam na prevenção. É preciso evitar aglomerações. Essas medidas de distanciamento social são chamadas de não farmacológicas, ou seja, sem o uso de medicamentos e vacinas. A Anvisa aprovou mais três novos testes para detecção da Covid-19. Já são 11 testes direcionados aos serviços de saúde. Com a estimativa de crescimento de casos suspeitos do novo coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu dar prioridade ao estudo e análise de medicamentos e insumos que ajudam no combate à doença. A priorização da análise de todos os processos relacionados a produtos para diagnóstico, o que é fundamental, do Covid-19 e outros agentes causadores de infecções respiratórias. Para aumentar as alternativas de diagnóstico de infecção pelo coronavírus, a Anvisa aprovou mais três novos testes. Com isso, já são 11 testes aprovados pela agência desde a semana passada. Nove deles são testes rápidos, com resultados de até 15 minutos. Nenhum tem oferta direta ao consumidor. O material é direcionado aos serviços de saúde. A Anvisa também autorizou a comercialização em todo o país do álcool líquido 70% em embalagens de até um litro. A comercialização do produto estava suspensa pela agência desde 2002 por histórico de queimaduras. A medida vai durar 180 dias e tem o objetivo de aumentar as opções de higienização dos brasileiros durante a crise do coronavírus. E mais um país entra na lista de proibição de entrada aqui no Brasil. Nós vamos ao Rio de Janeiro. O repórter Igor Santos conta pra gente. Bom dia, Igor. Oi, Roberto. Bom dia. O governo federal atualizou a lista de países proibidos de voar para o Brasil por 30 dias. A novidade nessa lista é o Irã. A gente lembra que essas restrições começaram na semana passada como medida preventiva para tentar conter o avanço do coronavírus. Já estavam nessa lista países como a China, o Japão e alguns da União Europeia. A portaria diz que qualquer estrangeiro, independentemente da nacionalidade, está vetado de entrar no Brasil se for proveniente de um dos países dessa lista. Essa restrição, no entanto, não se aplica aos brasileiros e a imigrantes que moram aqui. Um detalhe importante é em relação à conexão aérea. Está permitida desde que haja autorização da Polícia Federal e a pessoa se desloque diretamente para o aeroporto. Que haja demanda oficial da Embaixada ou do Consulado e seja apresentada a passagem aérea. Bom, ainda falando em restrições, está valendo a partir de hoje o decreto que fecha o comércio da cidade do Rio de Janeiro. Farmácias e supermercados continuam funcionando. Bares e restaurantes só podem trabalhar por entregas em domicílio. Roberto. Muito obrigado, Igor, pelas informações. E a partir de hoje, a população do estado de São Paulo está em quarentena. A medida obriga o fechamento do comércio e mantém apenas os serviços essenciais. Os detalhes nós vamos saber com Priscila Kersh, que está em São Paulo. Isolamento total agora, Priscila, é isso? Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. A quarentena visa evitar aglomerações e conter a disseminação do novo coronavírus. Por força do decreto estadual, a partir de hoje, por 15 dias, todo o comércio com atendimento presencial nos 645 municípios do estado de São Paulo vai ficar fechado. Só vai ter liberação para funcionar serviços essenciais como limpeza, alimentação, abastecimento, saúde, segurança e bancos. Outra medida que começa a valer hoje, agora em âmbito nacional, suspende as visitas nos presídios federais. A portaria do Ministério da Justiça atinge também atendimentos não urgentes de advogados, assistências religiosas, atividades educacionais e de trabalho e também a escolta não urgente de presos custodiados. Prevê também que sejam tomadas medidas de isolamento para presos com mais de 60 anos ou com doenças crônicas durante as movimentações internas. Voltamos ao estúdio. Está ótimo, Priscila. Muito obrigado pelas informações. E aqui em Brasília, idosos estão sendo vacinados contra a gripe sem precisar sair do carro. A iniciativa faz parte da campanha nacional de vacinação que começou ontem. A ideia é evitar aglomerações nos postos. Nesta etapa, são imunizados idosos e profissionais de saúde. O Brasil em Dia termina aqui. Tchau. Legenda Adriana Zanotto